Eu já cheguei em situação de rua, em São Paulo, uma época, e eu olhei uma vez pro céu e eu falei assim Cara, não tem mais jeito não, mano Tem rua? Sim, há muitos anos Morando em rua? Sim, não, vai ser uma temporada Temporada Um mês Caralho Porque eu fui pra me tratar, falei, mas aqui é tão bom de curtir Pô, virei o cabelo, o cavalo do cão lá, fui dormir na rua Né, há menos de um mês, mais ou menos assim, até que Deus me deu um estalo Mas um dia eu cheguei, olhei pro céu, falei, Deus, é daqui pra sarjeta É daqui pro final Porque eu não tinha mais, Nonato, é um negócio tão espiritual também Que eu cheguei no ponto de eu não acreditar Que haveria Que as pessoas poderiam acreditar em mim novamente